Entrando no Templo de Anubis Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Entrando no Templo de Anubis 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 Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos e aí o objetivo de novo ponto de defesa objetivo e aí e aí e aí a justiça vem de cima e aí e aí e aí a marcar o dragão e aí Núcleo. O arma se recupera. Eu preciso recuperar minha honra. Marcado. Obrigado. Façam ele. Recuarem. Eterne visor tático ativado. Devendo lutarmos juntos. E seu anjo da quanto está aqui? Não podemos permitir que eles tomem um ponto. Obrigada. Tracer aqui. Concluída. Por que três EPS, cara? Tempo ação. Zero a dois. Tendo de lado. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Usar o salário. Tendo de lado. Tendo de lado. Tendo de lado. Tendo de lado. Tudo. Tendo de lado. Tendo de lado. Tendo. Com cada morte, vem honra. Com honra, Redentor. Com aproveitação, Maria, e força. E a classificação? 99 de cheiro, 99 de drible, 99. 99, fazer uma jogada bonita. O ataque começa em 30 segundos. É hora de agir. São 3 DPS e eu tô com ouro, fraga. Como assim, galera? Como vocês não percebem que tá errado, fraga? 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Que eu veja aquilo que está além de minha visão. A marca do dragão. A marca do dragão. Fui restaurado. O inimigo tem... Dois trascimentos, trascidores. A luta ainda não usa. Eu não serei derrotado tão facilmente. Tem uma trepa ali. Filha da puta. Veja com os olhos do dragão. Preparado. Tomem juntos. Agrupem-se aqui. Formação. Oh Hans, pega uma fara pra nós aí. Tenta um de junk. De novo. Tenta um de junk. Eles possuem um impéletransportador. O Agateki Okurai. Preparado. Estou em chamas. 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 Opa, opa, opa. Acelerando. De nada. Obrigado. O objetivo A. Comece o ataque. Calma, eu vou você pra falar. Veja com os olhos do dragão. Juntem-se. Barreira de palhado. Eu me abri a base. Que eu veja aquilo que está além de minhas visões. A garota de cima aqui. Sai pra lá. Meus servos nunca morrem. Nada. Irá tirar a minha coragem. Minha habilidade suprema está carregando. Minha habilidade suprema. Um. 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 Eu não vou tudo. Veja os olhos do dragão. Um objetivo entre eles. Altenço. Tem outro. Minha habilidade suprema está carregando. 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 Galera, só com a meca da diva aí tudo. Pudeu, pudeu. Meu suprema está tudo. O dragão. A luta ainda não é. Meu suprema está pronto. Estou cuidando de vocês. Estou voltando ainda. Meu suprema está pronto. Da Totna. Veja os olhos do dragão. Acompanhe a batida. Abram fogo. Um com a pele. Um com a pele. Um com a pele. Em frente a pele. Um ac Index com. É deslizar. Um com o japhro. Trata. Coral para 2, concluída. Intuação, 2 a 2. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. O dia está ótimo para um pouco de caos. Uma explosãozinha cairia muito bem para você. Acabei de pensar em um candidato. Saudações. Hora da ceifa. Está com medo de lutar contra mim? O ataque começa em 30 segundos. Pague 20 flexões, soldado. Reveja! 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 Minha habilidade suprema está carregando. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Acontece aqui! Fechou o server. Fechou o server, cara. Fechou o server, cara. Para você também? Não, eu dei um pau cabuloso aqui. Fechou mesmo? Você caiu aí? Entendi! Não, voltei. Eu estou aqui. Você fechou o server assim, de parar tudo. É, foi exatamente o que eu coloco. Agora eu fumei peito. Vamos colocar você de conta na luta. Me avisa se você já ouviu essa. E lá vamos nós. A gente está sem dano aqui, meu gente. O Junk y A. No Junk y A. Você vai gostar, eu vou ganhar! Você vai gostar, eu vou ganhar! Não! Não! Preparar! 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 Como assim, velho? Estou contando de você! Estou contando de você! Dizendo! Preparar! 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 Não me ajuda! Tenta ajudar! Preparar! 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 Tô top, você não faz junk, não? Cara, o Torb me... o Torb me erro aí que ele não faz junk, cara. Ah, eu sei que não. Ainda mais que eles vão vir de Pharah. Vai ser uma tortura pro bloco. Ah! Tenho grandes planos pra você. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Defenda o objetivo A. F***. Não, tem um bicho. Não, não. Tá o Reaper sozinho aqui na esquerda. Seus cercos nunca morrem. Nossa, o Ra me empurrou cagada. Nossa, trouxa alguém, trouxa alguém... O earth. Não... Como que ac Ner��? São direito, blindados são政治ão meigra pela paz em mente. Ah, não tem problemas. Não tem importantes. Nossa, caralho! Se não tinha fada, eu escolho pra mim. Jesus! Vai rezar o raio, vai rezar o raio. Eu tô com o resto. Tirei pra trás, cara. O Zay tá aqui em cima. Deixou pra mim, deixou pra mim, deixou pra mim! Vai ver a Ush Nazar, hein? Que isso perto do Marcelo! Não. Já foi, cara, já foi. Muito bem. Na boa praia. Obrigado. Arrgada! E-lis-ly em que o nosso, não perca da vida! Obrigado, camarāde! Objetivo, dente! Faltam 600. Ai, dente. Mouto vale. Deixamos o esquim. Deixamos nasquece. Deixamos nos esquim. Deixamos. eu estou morto agora que eu estou morto eu morro, eu morro, eu morro eu morro Não, não tem que morrer. Agora que eu revei o link. Não, não dá pra controlar. Não, não. Sai do bolo não. Ai jogou muito agora, velho. Perfeito. Ai jogou muito. Ai jogou muito. Eu não sei hoje. Ah não, cara... Tchau.